O Tribunal do Júri de Ipatinga condenou hoje dois réus pelo duplo homicídio ocorrido no ano de 2020 em Panemão, área rural da cidade. O Miguel Brás vai relembrar esse caso pra gente. Miguel, um dos réus pegou 40 anos de prisão e o outro mais de 30. É isso mesmo? Boa noite. Ei, Saulo, boa noite pra você e para todos que acompanham a nossa programação. É exatamente. Olha só, o Conselho de Sentença determinou que um dos jovens de 20 anos pegue uma pena de 30 anos e 4 meses de prisão. Já o outro jovem de 22 anos pegou quase 40 anos. Eles foram julgados pelo assassinato de Aspazia Hilary Moreira e Aline Rodrigues de Souza, ambas com 20 anos. O julgamento começou na manhã desta quarta-feira sem a presença dos réus que estão foragidos. Mas eles foram representados pelo advogado de defesa. O julgamento se estendeu até no início da tarde desta quarta-feira e o Conselho de Sentença considerou culpados os dois jovens por homicídio qualificado. Neste caso, o advogado de defesa pode recorrer da decisão. O crime foi registrado no fim de janeiro de 2020. Na ocasião, os corpos foram encontrados em uma trilha. Ambas vítimas foram baleadas nas costas e na cabeça. A Polícia Civil abriu um inquérito após o crime e no início das investigações restou comprovado que os dois envolvidos haviam saído com as vítimas do bairro Esperança, também em Patinga. Ainda no decorrer das investigações, outras duas pessoas foram processadas, mas acabaram sendo impronunciadas pela Justiça. Ou seja, por falta de provas, elas foram soltas, mas permaneceram presas por algum tempo. Agora, de acordo com a polícia, de acordo com a Justiça, o que teria ocasionado a morte das jovens é que elas estariam repassando informações para gangues rivais. Saulo, eu volto com você. Obrigado por enquanto. A gente conversa daqui a pouco.